Legal 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 Revelar 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 Pintura 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 Inverno 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 Memória 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 Casa 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 Simpatia 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 Grosseiro 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 Fábrica 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 Lavo 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 Legal Legal Revelar Revelar Pintura Pintura Inverno Inverno Memória Memória Casa Casa Simpatia Simpatia Grosseiro Grosseiro Fábrica Fábrica Lavo 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 Dificuldade 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 Congelando 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 Nuvem 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 Complexo 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 Presente 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 Terceiro 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 Homenagem 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 Metade 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 Prosperidade 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 Refeição 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 Dificuldade Dificuldade Congelando Congelando Nuvem Nuvem Complexo Complexo Presente Presente Terceiro Homenagem Homenagem Metade Prosperidade 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 Refeição Refeição Era 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 Parulhento 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 Fumaça 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 Fantasia 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 Função 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 Limpar 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 Alegre 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 Mosca 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 Cuidado 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 Repar 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 Era Parulhento 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 Fumaça 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 Fantasia Fantasia Função 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 Limpar 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 Alegre 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 Elegre Alegre Repar 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 Asno 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 Gosto 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 Reposa 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 Violento 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 Frio 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 Classificação 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 Abraço 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 Sede 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 Profundo 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 Primo 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 Asno Asno Gosto Gosto Reposa Reposa Violento Violento Frio Frio Classificação Classificação Abraço Abraço Sede Profundo Profundo Primo Primo Permitir 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 Deleitado 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 Escritório 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 Demitir 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 Capaz 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 Problema 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 Massante 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 Longum 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 Faço 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 Cavalo 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 Permitires Permitires Deleitado Deleitado Escritório 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 Demitir-se Demitir-se Capaz 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 Problema 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 Maçante 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 Longum Longum Faço 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 Cavalo 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 Bravo 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 Afetar-se 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 Influir 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 Incluir Incluir Cozinha 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 Fino 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 Cabeça 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 Nove 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 Perigoso 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 Resistente 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 persuadir 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 bravo bravo afetar afetar incluir incluir cozinha cozinha refino refino cabeça cabeça nove nove perigoso perigoso resistente 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 persuadir persuadir superstição 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 antepassado 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 Fúria 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 Necessário 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 Garganta 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 Nariz 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 Elefante 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 Pedra 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 Joia 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 Amarbo 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 Substição 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 Antepassado Antepassado Fúria Fúria Necessário Necessário Garganta 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 Nariz Nariz Elefante Elefante Pedra 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 Joia 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 Amarbo 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 Cessar Cissar 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 Olhar 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Tidopé 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 abrir 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 inveja 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 promessa 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 procurar 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 travesseiro 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 Dancerino Dancerino Cessar Cessar Olhar Olhar Em breve Em breve Vido do pé Vido do pé Abrir Abrir Enveja Enveja Promessa Promessa Procurar Procurar Travesseiro Travesseiro Dancerino Dancerino Cess 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 Impulso 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 Candidato 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 Impulso Impulsão 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 Descasca 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 Pontapé 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 Monopólio 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 Batata 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 Orelha 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 Luta 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 Seis Seis Impulso Impulso Candidato Candidato Impressão Impressão Descasca Descasca Pontapé 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 Monopólio Monopólio Batata Batata Orelha Urelha Orelha Orelha Luta 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 Máquina 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 Tapel higiânico Tapel higiânico Tapel higiânico Tapel higiânico Durante 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 Fácto 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 Estrela 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 Constância Ovelha 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 Patriotismo Patriotismo Guarda 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 Triângulo 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 Máquina Máquina Tapello higiênico Tapello higiênico Durante Durante FACTO FACTO Estrela Circunstância Circunstância Ovelha Ovelha Patriotismo Guarda Guarda Triângulo Triângulo Joladeira 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 Científico 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 Lua 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 Comparcer Comparcer Científico Util 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 Advertir-se 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 Advertir Pesado 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 Sensato 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 Onda 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 Hoje em dia 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 Geladeira Geladeira Científico 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 Lua 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 Comparecer 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 Útil Util Util Advertir 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 Pesado 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 Sensato 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 Onda 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Pescaria 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 Boané 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 Estudo 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 Conhece 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 Cuiere 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 Recioso. Recioso. Ωo. 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 Retorne. Retorna 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 Sobre 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 Sombrio 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 Importar 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 Pescaria Pescaria Bonet Bonet Astuto 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 Colher Colher Recioso 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 Houve um Houve um Retorna Retorna Sobre 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 Sombrio 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 Importar Importar Resumo 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 Decorage Decorados 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 Liberdade 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 Herói 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 Timor 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 Resolver 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 Chave, 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 Mês, 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 Hombro, 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 Lidar com Resumo Decorares Decorares Liberdade Liberdade Herói Herói Timor Timor Resolver Resolver Chave, 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 Ch Com lidar com Proverência 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 Questionário 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 Forte 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 Atrás 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 Confiança 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 Introduzir 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 Justiça 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 Função 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 Campeão 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 Ocultar. Proverência. Proverência. Questionário. Questionário. Forte. Forte. Atrás. Atrás. Confiança. Confiança. Introduzir. Introduzir. Justiça. Justiça. Função. Função. Campeão. Campeão. Ocultar. Ocultar. Boluete. 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 Ruz. 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 Estação. 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 Chato. Chato. Mistério. 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 FOTÓGRAFO 1 RECOMENDAR 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 GALUM 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 EM LINHA RITA EM LINHA RITA EM LINHA RITA EM LINHA RITA HOSTILIDAD 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 PULUIRS PULUIRS RUDE RUDE ESTAÇÃO ESTAÇÃO CHATO CHATO MISTÉRIO 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 FOTÓGRAFO 1 FOTÓGRAFO 1 RECOMENDAR 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 GALUM GALUM Galo Em linha Rita Em linha Rita Hostilidade Hostilidade Pesar 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 Milagre 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 Tio 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 Queiloroso Queiloroso Fazenda 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 Tornozelo 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 Danificar 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 Curso 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 Corpo 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 Pesar Pesar Milagre Milagre Tio Tio Veado 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 Queiloroso Queiloroso Fazenda 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 Tornozelo 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 Danificar 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 Curso Curso Corpo 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 Guilson 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 Degrau Negrau 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 Escorregar 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 Osso 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 Hipocrisia 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 Largura 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 Lançamento 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 Simbolizar 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 Pirâmide 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 Queijo 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 Girson Girson Negrau Negrau Escorregar Escorregar Osso Osso Hipocrisia Hipocrisia Largura Largura Lançamento Lançamento Simbolizar Simbolizar Pirâmide 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 Queijo Queijo Muito 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 É normal 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 Ritmo 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 Lareira 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 Agosto 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 Sabedoria 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 Alimentação 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 Pó Pó PÔ Limitares Anual 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 Muito Muito É normal É normal Ritmo Ritmo Lareira Lareira Agosto Agosto Sabedoria Sabedoria Alimentação Alimentação PÔ 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 Limitares Limitares Anual Anual Fábula 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 Conto-me a mentira. CRIATURA 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 TRANSPORTE 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 VESTIR 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 EXERCÍCIO 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 EXTELENTE 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 Afeição 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 Girafa 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 Lápis 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 Fábula Fábula Conto-me a mentira Conto-me a mentira Criatura Criatura Transporte Transporte Vestir 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 Exercício Exercício Excelente 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 Afeição Afeição Girafa Girafa Lápis Lápis Criativo 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 Sozinho 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 Vizunhança 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 Água 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 Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Caverna 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 Fortuna 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 Milho 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 Simbulu 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 Univercidade Universidade 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 Criativo Criativo Sozinho Sozinho Vizinhança Vizinhança Água Água Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Caverna Caverna Fortuna Fortuna Milho Milho Símbolo Símbolo Universidade Universidade União 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 Importante 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 Ciência 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 Pés 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 Plano 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 Solteiro 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 Ouro 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 Vela 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 Educado 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 As Vezes As Vezes As Vezes As Vezes As Vezes As Vezes União União Importante 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 Ciência Ciência Pés Pés Plano 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 Solteiro 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 Ouro 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 Educado. Educado. Às vezes. Às vezes. Polo. 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 Brilho. 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 Conquista. 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 Águia. 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 Lagarto. 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 Enredo. 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 Enredo Bruxa 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 Tradição 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 Pato 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 Ganso 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 Polo Polo Brilho Brilho Conquista Conquista Águia Águia Lagarto Lagarto Enredo 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 Bruxa Bruxa Tradição Tradição Pato 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 Ganso 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 Diário 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 Conflito 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 Acho Acho Dragão 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 Gato 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 Pânico 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 Ficção 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 Quente 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 Período 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 Fluxo 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 Diário Diário Conflito Conflito Acho 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 Dragão Dragão Gato 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 Pânico Pânico Ficção Ficção Quente 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 Período Período Fluxo Fluxo Psegou 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 Voar 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 Out 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 Orre 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 Solta 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 Insistir 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 Ainda 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 Falar 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 Prática 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 Pessego Pessego Voar Voar Alto Alto Honra Solta Solta Insistir Insistir Ainda Ainda Falar Falar Suspiro Suspiro Prática Prática Bem-sucedido 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 Estilo 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 Repetido 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 Estilo 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 Em Electricidade Electricidade ANDICIONAR ADICIONAR 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 Março 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 Sobrancelha 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 Bem-sucedido Bem-sucedido Estilo Estilo Empurrar Empurrar Repetir Repetir Guarda-chuva Guarda-chuva Honesto Honesto Eutricidade Eutricidade Adicionar Adicionar Março 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 Sobrancelha 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 Glhez 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 Kosh Cauch Caos Caos Boca 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 Germ Germe 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 Impor 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 Avô 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 Molhado 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 Frango 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 Chá 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 Relâmpago 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 Bilhete Bilhete Caos Caos Boca Boca Germe Germe Impor Impor Avô Avô Molhado Molhado Frango Frango Chá Relâmpago Relâmpago Sobrevivência 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 Transbordar 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 tonete 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 governo 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 espada 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 Casaco 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 Cartão-Postal 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 Ambulância 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 Pesadelo 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 Linha 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 Sobrevivência Sobrevivência Transbordar Transbordar Tolete 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 Governo 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 Espada 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 Casaco 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 Cartão-Postal 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 Ambulância Ambulância Coutinho Pesadelo 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 Linha Linha Escolher 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 Fígado 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 Amizade 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 Caminhão 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 Compartilhas 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 Truque, conhecimento, 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 desvaneça, desvaneça, desvaneça. Desvaneça, desvaneça, individual, 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 túnel, túnel. Escolher, escolher. Fígado, amizade, caminhão, caminhão. Compartilhar, compartilhar, truque, truque, conhecimento, conhecimento, desvaneça. Desvaneça, individual, individual, túnel. Horizonte, horizonte, horizonte. Acidente, 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 acidente. Abaixo, abaixo, abaixo. Vaidade, vaidade. Vaidade, vaidade. Imenso, 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 imenso. Consciência 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 Construir 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 papel, 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 papel. Fresco 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 Horizonte Acidente Abaixo Vaidade Vaidade Imenso Imenso Consciência Consciência Construir Construir Papel Papel Fresco Fresco Anel Anel Caneta 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 Terra 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 Banco 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 Grande 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 Veja 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 Pared 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 Especial 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 CONFORTO 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 FUCHIXA 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 CANETA TERRA TERRA BANCO BANCO GRANDE GRANDE VEJA VEJA PAREDE PAREDE ESPECIAL ESPECIAL TECHNOLOGIA TECHNOLOGIA CONFORTO CONFORTO FUCHIXA FUCHIXA PENT 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 SUJEITO 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 CARRO 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 IMAGINAÇÃO 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 GLÓRIA 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 Vizinho 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 Cantares 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 Som 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 Documentário 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 Despesa 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 Pente Pente Sujeito Sujeito Carro Carro Imaginação Imaginação Glória Glória Vizinho Vizinho Cantar Cantar Som Som Documentário Documentário Despesa Caneira 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 Explorar 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 Tarde 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 Urama 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 Ponte 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 Ensolarado 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 Privilégio 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 Relance 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 Placa 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 Ansioso 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 Cadeira Cadeira Justiz Tarde Cadeira Cadeira Grama, ponto, ponto, ensolarado, ensolarado, privilégio, privilégio, relance, relance, placa, placa, ansioso, ansioso, caro, 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 caro abensor 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 estádio 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 arquiteto 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 quilômetro 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 perfissão profissão 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 JARDAN GARAGEM 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 SATISFEITO 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 CARO CARO AVENÇOU AVENÇOU ESTÁDIO 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 ARQUITETO ARQUITETO TECLOMETRO 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 VER 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 PERFICIÇÃO 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 JARDAN JARDAN GARAGEM 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 SATISFEITO 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 CIUMES 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 SĞ 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 BUTÃO 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 FÓCUM FÓCUM Fócu Fócu Leve 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 Trem 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 Domingo 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 Ruga Ciúmes Ciúmes Livro Livro Sangue Sangue Reunir Reunir Botão Botão Fócu 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 Leve Leve Trem Trem Domingo 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 Sexta-feira 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 Visão 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 Aperto 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 Ataque 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 Segredo 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 Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Costela 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 Cinto 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 RICO 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 TODO 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 SEISTA-FEIRA SEISTA-FEIRA VISÃO VISÃO APERTO APERTO ATAQUE ATAQUE SEGREDO SEGREDO OLHE PARA OLHE PARA COSTELA 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 CINTO CINTO RICO RICO TODO 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 ROMPAS 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 Cama 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 Dormir 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 Aceita 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 Coruja 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 Contraste 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 Esticam 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 Sujo 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 Calça 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 Mecanismo Mecanismo Rompas 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 Cama 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 Dormir 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 Aceita 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 Coruja 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 Contraste 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 Calça Mecanismo Mecanismo Sagrado 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 Mapa 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 Só 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 Trivel 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 Fog 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 Cibonete Negligenciar 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 olhar em volta conveniência 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 Bateria 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 Sagrado Sagrado Mapa Mapa So So Trivel Trivel Fog Fog Sebonete Sebonete Negligenciar Negligenciar Olhar em volta Olhar em volta Conveniência Conveniência Bateria Bateria Torcer 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 Construção 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 Sal 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 Palzinhos 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 Alface 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 Tímido 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 PEDIR EMPRESTADO VOZ Outubro Outubro Tercer Tercer Construção Construção Sal Sal Pauzinhos Pauzinhos Alface Alface Tímido Tímido Longe Longe Pedir Ampostado Pedir Ampostado Voz 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 Outubro Outubro Panela 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Sentar 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 Efeito 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 Armadilha 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 LOJA DE DEPARTAMENTO ETERNO ETERNO LEVA 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 PANELA PANELA COÇAR ARRANHÃO CURSAR ARRANHÃO SENTAR SENTAR EFEITO EFEITO RESOLUTO RESOLUTO ARMADILHA 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 PALCO PALCO LOJA DE DEPARTAMENTO LOJA DE DEPARTAMENTO LOJA DE DEPARTAMENTO ETERNO 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 SELECIONAR SELECIONAR COZINHAR 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 MATEVOL 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 BABINETES TAPAGAIO 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 FANTASMA 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 Casamento 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 Lacuna 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Casar 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 Selecionar Selecionar Cozinhar Cozinhar Metro 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 Babinets Babinets Tapagaio Tapagaio Fantasma 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 Casamento 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 Lacuna 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Casar Casar Unha 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 Saia 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 Armário 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 Ninguém 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 Presa 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 Predir-se 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 Passado 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 Esvaziar 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 Aranha 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 Noivado 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 Unha 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 Saia 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 Armário Armário Ninguém 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 Presa 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 Predir-se Predir-se Passado 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 Esvaziar 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 Aranha 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 Noivado Nuivad Esturo 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 Novo 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 Amarelo 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 Juvenil 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 Quieto 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 Poder 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 Esfera 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 Derramar 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 Recuperar Recuperar Desenhar 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 Futuro Futuro Novo Novo Amarelo Amarelo Juvenil Juvenil Quieto Quieto Poder Poder Esfera Esfera Derramar Derramar Recuperar Recuperar Desenhar 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 Barco 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 Curiosidade 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 Cereja 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 Golpe 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 Propaganda 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 De várias De várias De várias De várias Parece 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 Tesouras 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 Explicação 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 Toana 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 Barco 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 Curiosidade Curiosidade Cereja Cereja Golpe 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 Propaganda Propaganda De várias De várias Parece 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 Tesouras 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 Explicação 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 Toalha 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 Braço 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 Restejar Restejar Silbores 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 Sweater Sweater Pessoa 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 Magia 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 Civilização 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 Polvisão 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 Tapete 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 Plástico 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 Braço 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 Restejar 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 Silbores 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 Suéter 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 Pessoa 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 Magia Magia lei Civilização 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 Clovisão Clovisão Peleição Povisão Plástico Gênio 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 Colocar 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 Cuca Gênio 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 Niño Niño Ninho MOTOCICLETA 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 PISCADELA 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 CHOQUE CHOQUE DECENTE 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 Difícil, 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 gênio, gênio, cúlcar, cúlcar, ganho, ganho, ninho, ninho, motocicleta, motocicleta, piscadela, piscadela, choque, choque, decente, decente, unánime, unánime, difícil, difícil, renascimento, 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 brown, 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 abóbora, abóbora, Abóbora Abóbora Seco 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 Morango 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 Prata 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 Outro Prata 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 RUA PERNA 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 FEDIGA 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 RENASCIMENTO RENASCIMENTO VERÃO VERÃO ABÓBORA ABÓBORA SECO SECO MORANGO MORANGO PRATA PRATA ECONÓMICO ECONÓMICO RUA RUA PERNA PERNA FEDIGA 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 PEITO 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 NADAR 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 IRMÃO 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 HISTÓRIA 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 DIFERENTE 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 Estrangeiro-me Estrangeiro-me Joquita 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 Perduaz 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 Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Inteligência 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 Peito Peito Nadar Nadar Irmão Irmão História História Diferente Diferente Estrangeiro Estrangeiro Joqueta Joqueta Perdoar Perdoar Controlo Remoto Controlo Remoto Inteligência Inteligência Garrafa 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 Ebacchi 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 Romance 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 Advogado 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 prazer 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 paixão 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 nebuloso 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 aipo 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 escrever escrever caridade 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 garrafa 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 abacaxi abacaxi romance romance advogado 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 prazer 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 paixão 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 nebuloso 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 Caridade Revolução 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 Quadrado 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 Favor 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 Cinzento 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 Orgulhoso 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 Nação 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 Erro 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 Luva 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 Evolução 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 Seguro 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 Revolução Revolução Quadrado Quadrado Favor Favor Cinzento Cinzento Orgulhoso Orgulhoso Nação Nação Erro Luva Luva Evolução Evolução Seguro Seguro Presunção 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 Vazo 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 Isca 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Divertido 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 Eumentar Iumentar 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 Presunção Presunção Vaso Vaso Base Base Isca Isca Concurso Concurso Escova Dental Escova Dental Divertido Divertido Continuar Continuar Elementar Elementar Min Min Dominaria Dominaria Aluguel Aluguel Desgosto 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 Cidade 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 Umidade Humidade Humidade Umidade Balão 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 Garfo 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 Palha 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 Completo 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 Nutrição 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 Luminária Luminária Aluguel Aluguel Desgosto Desgosto Cidade Cidade Umidade 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 Balão Balão Garfo 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 Palha 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 Completo 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 Tretado 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 Osso 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 País 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 Borboleta 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 Compromisso 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 Ponto 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 Morto 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 Cebola 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 Peru 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 Crescimento 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 Tratado Tratado Osso Osso País País Borboleta Borboleta Compromisso Compromisso Ponto Ponto Morto Morto Cebola Cebola Peru Peru Crescimento Crescimento Café 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 Suco 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 Manhã 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Castelo 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 Restringir 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Em geral Em geral Inferno 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 Trabalhador 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 Independência 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 Café Café Suco Suco Manhã Manhã Com certeza Com certeza Castelo Castelo Restringir Restringir Em geral Em geral Inferno Inferno Trabalhador Trabalhador Independência 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 Mela Sia Mela Sia Mela Sia Mela Sia Ampla 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 Contato 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 Machucar 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 Tradicional 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 Bode 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 Pumão 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 Céculo 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 Inferior 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 Melancia Melancia Ampla Ampla Contato 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 Machucar Machucar Tradicional Tradicional Mal Plantar 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 Bode 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 Pumão Pumão Século 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 Inferior 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 Anforinha Andorinha 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 Curar 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 Natureza 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 Arquiris 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 Nativo 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 Sentir 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 Tartaruga 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 Cortesia Cortesia Cortesia. 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 Gigante. 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 Primavera. 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 Andorinha. Andorinha. Curar. Curar. Natureza. Natureza. Arquiris. Arquiris. Nativo. Nativo. Sentir. 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 Tartaruga. Tartaruga. Cortesia. Cortesia. Gigante. Gigante. Primavera. 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 Comida. 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 Alma. 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 Supermercado. 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 Supermercf. Supermercado. Significar 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 Dimit 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 Pijamas 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 Raso 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 Facium 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 Regra 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 Comida Comida Alma 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 Supermercado Supermercado Oceano Oceano Significar 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 Dimit Dimit Pijamas Pijamas Raso 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 Fácil 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 Regra Regra Infermira Infermaira 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 Péle 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 Ferver 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 Ónibus escolar Ónibus escolar Ónibus escolar Ónibus escolar Felicitar 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 Poema 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 Carteira 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 Difícil, difícil, castanho, 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 um, um. Enfermeira, enfermeira, pele, pele, ferver, ferver, ônibus escolar. Felicitar, felicitar. Poema, poema, carteira, carteira, difícil, difícil. Castanho, castanho, psicologia, 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 psicologia. Perdal 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 Ambição 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 Artista 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 Cego 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 D 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 Mio 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 Arma 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 Sublimano Submarino 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 P mitochondria Plys D D D D D D D D Artista Cego Cego Dom Dom Mil Mil Processo Processo Arma Arma Submarino Submarino Espiar 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 Biografia 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 Acima 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 Cão 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 Comente 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 Foto 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 Microscópio 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 Contemporâneo 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 Vá 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 Surpresa 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 Espiar Espiar Biografia Biografia Acima Acima Cão Cão Comente Comente Foto Foto Microscópio Microscópio Contemporâneo Contemporâneo Vá 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 Registro 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 Soldado 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Espelho 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 Dor 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 Sopa 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 Cerebro 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 Escopo 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 Desastre 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 Registro 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 Raiva Raiva Soldado Soldado Morrer de fome Morrer de fome Espelho Dor Dor Sopa Sopa Cerebro Cerebro Escopo Desastre Desastre Rhinoceronte 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 Década 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 Documento 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 Joelho 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 Vejo 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Outono 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 Libra 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 Sorvete 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 Toro 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 Rinoceronte Década Década Documento Documento Joelho 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 Vejo 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 Sala de jantar Sala de jantar Otono 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 Libra 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 Sorvete 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 Toro Toro Touro Receber 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 Atitude 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 Pauzinho 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 Desistir 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 Trabalho 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 Caracol Caracol Ingrim 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 Preocupado 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 Veículo 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 Receber 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 Atitude Atitude Pauzinho Pauzinho Desistir Desistir Trabalho Trabalho Caracol Ingram Ingram Preocupado Preocupado Veículo Veículo Transportar Transportar Elvo 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 Vitória 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 Corre 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 Vidro 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 Polgada 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 Temporada 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 Permanecer 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 Berbeiro 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 Persedida 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 possível ser bom para ser bom para ser bom para ser bom para alvo alvo vitória vitória corre corre vidro vidro polgada polgada temporada temporada permanecer permanecer verbeiro 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 possível 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 ser bom para ser bom para justa 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 destruir-se 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 propriedade 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 POPRIEDADE CIDADE NATAL CIDADE NATAL CIDADE NATAL CIDADE NATAL ADORAÇÃO 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 DESPREZO 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 ARTE 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 SISTEMA STEMA SISTEMA FIUME 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 NAVIO 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 FIUME 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 CIDADE NATAL ADORAÇÃO ADORAÇÃO DESPREZO DESPREZO ARTE ARTE SISTEMA FILME 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 NAVIO 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 VÍCIO 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 MENTE MINTZ 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 ATVIDADE 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 EDUCAÇÃO 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 Feio 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 Violino 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 Cheio 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 Pombo 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 Filha 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 Vício Vício Mente Mente Banho Banho Atividade 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 Educação Educação Feio Feio Civil Onacemi Promando Espírito Cheio Pombo Pombo Filha Filha Ao longo Ao longo Ao longo Sonho 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 Tocar 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 Reino 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 Influência 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 Reserva 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 Cedo 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 milha 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 calamidade 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 ao longo ao longo sonho sonho tocar tocar reino influência influência reserva reserva cedo cedo milha milha calamidade calamidade segundo segundo ao controle ao controle ao controle ao controle ao controle tir 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 almirante almirent 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 quinta-feira 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 Farmacia 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 Serviço 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 Membro 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 Junho 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 Incomodar 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 Triste 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 Almirante Almirante Quinta-feira Quinta-feira Farmacia 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 Serviço 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 Membro Membro Junho 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 Incomodar 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 Giro. 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 Campo. 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 Drogue. 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 Perada. 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 Pinista. 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 Corredor. 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 Instrumento. 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 Queimar. 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 Convite. 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 Missão. 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 Giro. Giro. Campo. Campo. Troca. Troca. Perada. Perada. Pinista. 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 Corredor. Corredor. Instrumento. 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 Queimar. 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 Convite. Convite. Missão. Missão. Projeto. 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 Ganhar. Ganhar 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 Helicóptero 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 Coração 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 Adulto 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 Médico 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 Obstáculo 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 Implorar 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 Qualidade 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 Salve 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 Projeto Projeto Ganhar Ganhar Helicóptero 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 Coração 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 Adulto Adulto Médico 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 Obstáculo 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 Salve. Cenoura. 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 Gravidade. 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 Aguarde. 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 Falhou. 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 Boneca. 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 Baira. 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 Modelo Inteleto 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 Louco 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 Ocance 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 Cenoura Cenoura Gravidade Gravidade Aguarde Aguarde Falhou Falhou Boneca Boneca Beira Beira Modelo 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 Inteleto 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 Louco Louco Alcance 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 Caminhar 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 Coro 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 Elogio 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 Aritmética 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 Remédio 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 Escola 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 Aluna 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 Vaca 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 Mágico 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 Infância 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 Caminhar Caminhar Coro Coro Elogio 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 Aritmética 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 Remédio Remédio Escola 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 Aluna 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 Vaca 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 Mágico 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 Infância 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 Chuteiras 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 movimento 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 tormentoso 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 já 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 Ativo 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 Rosa 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 Cintura 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 Estímulo 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 Talento 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 Permissão 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 Chuteiras Chuteiras Movimento Movimento Tormentoso Tormentoso Já Já Ativo Rosa Rosa Cintura Cintura Estímulo Estímulo Talento Talento Permissão Permissão Inicial 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 Entrada 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 Sábio 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 Bravura Bravura Furioso 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 Mueva Mueza Mueva Mueva мер Mueva Centista Cientista 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 Residir 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 Lucro 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 Balaya 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 Inicial Entrada 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 Sábio Sábio Bravura Bravura Furioso Furioso Mueva Moeda Cientista 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 Residir Residir Lucro 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 Balaya 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 Herditariedade 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 Fumaz 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 Barato 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 Esquema 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 Estacionamento 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 Comum 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 Evitar 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 Igreja 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 Sair 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 Ponte 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 Barato Barato Esquema Esquema Estacionamento Estacionamento Comum Evitar Evitar Igreja Igreja Sair Ponte Resistência 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 Exibição 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 Tio Parlo Tio Parlo Tio Parlo Instrutivo 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 Público 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 Fundição 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 Concentrado 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 Deserto 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 Manteiga 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 Pissageiro 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 Resistência 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 Exibição Exibição Deo Parlo Deo Parlo Instrutivo Instrutivo Público 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 Fundição Fundição Concentrado Concentrado Deserto 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 Manteiga Manteiga Pissageiro Pissageiro Sonolento 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 Diminuir 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 Corredente Ecology Corredo 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 천 Corredo 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 Tempo Bussola 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 Famoso 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 Centro 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 Pogás 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 Definição 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 Sul 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 Sunulento 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 Diminuir 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 Perigo Perigo Tempo Tempo Bussola Bussola Famoso Famoso Centro Centro Pogar Pogar Definição Definição Sul Sul Vinho 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 Netação 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 Porco 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 Tez mil Tez mil Tez mil Tez mil Lixo 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 Quadra. 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 Cris. 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 Médio. 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 Exemplo. 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 Exemplo Vinho Vinho Natação Natação Porco Porco Dez mil Dez mil Lixo Lixo Dois Dois Quadra Cris Cris Médio Médio Exemplo Exemplo Cefanhoto 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 Temperatura 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 Maio 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 Urar 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 Gravata 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 Bem-estar 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 Pipa 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 Sala de estar 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 Durido 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 Caderno 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 Cefanhoto Cefanhoto Temperatura Temperatura Maio Maio Orar Orar Gravata Gravata Bem-estar Bem-estar Pipa Pipa Sala de estar Sala de estar Durido Durido Caderno 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 Beleza 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 Restaurante 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 Tensão 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 Fevereiro 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 Largo 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 Frustração 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 Largo 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 Sultrar 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 Muito pequeno Meia-noite 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 Beleza Restaurante Tenção Tenção Fevereiro Fevereiro Largo Frustração Frustração Lar-corda Lar-corda Sultrar 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 Muito pequeno Muito pequeno Meia-noite Meia-noite Sacrifício 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 Espero 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 Trancar Trencar 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 Precioso 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 Diabo 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 Sesposo Chivoso 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 Violão 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 This 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 Love you Love you Love you Love you Lábio Sacrificio Sacrificio Espero Espero Trancar 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 Quer Quer Precioso 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 Diabo Diabo Chivoso 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 Flavan Chivoso 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 Violão Violão Desc Desc Lábio Lábio Despertar 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 Discutir 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 Masculino 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 Habilidade 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 Chateado 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 Personagem 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 Esforço 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 Cusão 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 Ebalha 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 Despertar Despertar Discutir Discutir Masculino Masculino Habilidade Habilidade Chateado Chateado Personagem Personagem Esforço Esforço Policial Policial Cusão 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 Ebalha Ebalha Lembrar 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 Política 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 Novado Novado Acordado 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 Mês 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 Língua 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 Cobertura 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 Vermelho 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 Cerco 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 Gentil 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 Lembrar Lembrar Política Política Novado Novado Acordado Acordado Mês 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 Língua Língua Cobertura Cobertura Vermelho Vermelho Cerco 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 Gentil Gentil Serpente Serpente Cerco 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 Velho 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 Círculo 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 Congelar 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 Padeiro 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 Conduzir 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 Surpreso 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 Viagem 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 Ampliar 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 Idiota 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 Serpente 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 Velho 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 Círculo Círculo Congelar Congelar Conduzir Eu七 Congelar Surpreso Viagem Ampliar Ampliar Idiota Idiota Modéstia 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 Livraria 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 Pressa 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 Agricultor 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 Entrares Entrar 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 Marinha 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 Unificar 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 Rejeitar 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 Importam 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 Modéstia Modéstia Livraria Livraria Pressa Pressa Agricultor Agricultor Entrar Entrar Sobreviver Sobreviver Marinha Marinha Unificar Unificar Rejeitar Rejeitar Importam Importam Rejeitar 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 Queixo Lucura 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 Junte-se 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 Errave 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Teoria 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 Tráfego 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 Museu 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 Honestidade 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 Unestidade Honestidade Xeleira Xeleira Queixo Queixo Lucura Lucura Junte-se Junte-se Errado Errado Período de Férias Período de Férias Teoria Teoria Tráfego Tráfego Museu Museu Honestidade Honestidade Desde há Desde há Desde há Jovem 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 Circa Circa Cerca Pera 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 Noção Noção Prevolscer 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 PICNIC, 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 DISCERNIAMENTO, DISCERNIAMENTO, DISCERNIAMENTO. DISCERNIAMENTO, UNIVERSO, 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 CANSADO, 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 DESDE A, DESDE A, JOVEM, JOVEM, CIRCA, CIRCA, PERA, PERA, NOÇÃO, NOÇÃO, PREVOLESCER, 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 PICNIC, PICNIC, DISCERNIAMENTO, 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 UNIVERSO, 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 CANSADO, CANSADO, VENTISTA, DENTISTA, BOMBAR, BOMBAR, VENTISTA, BOMBAR, Bombear Crítica 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 Vol Vol Val Porcento 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 Espírito 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 Semana 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 Preconceito 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 Transmitir 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 Animal 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 Dentista Dentista Bombear Bombear Crítica Crítica Vale Vale Porcento Porcento Espírito Espírito Semana Semana Preconceito Preconceito Transmitir Transmitir Animal Animal Solo 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 Estante 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 Doces 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 Giz 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 Noite 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 Sair 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 Escalar 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 Proveja 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 Altura 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 Culpa 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 Solo Solo Estante Estante Doces Doces Giz Giz Noite 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 Sair Sair Escalar Escalar Proveja Proveja Altura Altura Culpa Culpa Unicórnio 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 Ândalo Ângulo 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 Explorador 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 Inventar 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 Desgraça 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 Músico 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 Maio 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 Show 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 Leite 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 Suave 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 Unicórnio Unicórnio Ângulo Ângulo Explorador Explorador Inventar Inventar Desgraça Desgraça Músico Músico Maio 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 Chão Chão Leite Leite Suave 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 Out 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 Trombeta 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 Desajo 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 Pescoço Pescoço Vieta 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 Origem Suspeito 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 Ler 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 Laboratório 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 Alto Alto Trombeta Trombeta Desajo Desajo Pescoço Pescoço Vieta Vieta Tia 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 Origem 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 Suspeito 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 Ler 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 Laboratório 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 Cultura 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 Cotovelo 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 Teatro 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 Oito 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 Picante 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 Alfaiate 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 Cometa 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 Perfeito 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 Exposição 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 Esquerda 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 Coutura Cultura Cultura Cotevelo Cotovelo Teatro Teatro Oito Oito Picante Picante Alfaiate Alfaiate Cometa Cometa Perfeito Perfeito Exposição Exposição Esquerda Esquerda Inteligente 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 Virar 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 Dia Dia Via Via Fundo 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 Fruta 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 Passar 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 Acontecer 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 A Torre A Torre A Torre A Torre A Torre Lago 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 Lobo 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 Inteligente Inteligente Virar Virar Via Via Fundo Fundo Fruta Fruta Passar Passar Acontecer 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 Ator Ator Lago Lago Lobo 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 Susto 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 De volta Aumentar Aumentar. 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 Propósito. 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 One X-Nez. One X-Nez. One X-Nez. One X-Nez. Enigma. 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 Fraco. 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 Torção. Autor. 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 Olhar. Olhar fixamente. Olhar fixamente. Olhar fixamente. Susto. Susto. De volta. De volta. De volta. Aumentar. Aumentar. Propósito. Propósito. Aumentar. 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 Torção Autor Autor Olhar fixamente Olhar fixamente Sobrinho 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 Colina 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 Tópico 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 Porto 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 Coragem 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 Oficial Porto Porto Urb Porto 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 Porta Porta Porto Porão Desafio 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 Apagador 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 Sobrinho Sobrinho Colina Colina Tópico Tópico Porto Porto Coragem Coragem Oficial Oficial Porta Porta Corão 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 Desafio Desafio Apagador Apagador Paz 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 Comprimento 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 Verde Abelir 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 Vantagem 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 Sfuitário 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 Quinto 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 Sei 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 Passeio 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 Paz Paz Comprimento 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 Mãe Mãe Verde Verde Abelir 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 Vantagem 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 Passeio Passeio Quase 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 Redação País 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 Professor 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 Joalheria 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 ROTINA 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 SALTAR 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 ALGRIA 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 PE 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 ESTURIADOR 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 Quase Quase Redação Redação País País Professor Joalheria Joalheria Rotina Rotina Saltar Saltar Alegria Alegria Pé Pé Historiador Historiador Jiret 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 Estúpido Imagina 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 Literatura 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 Economia Macaco 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 Mobília 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 Alta 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Dificuldades 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 Gerir Gerir Estúpido 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 Imagina Imagina Literatura 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 Economia Economia Macaco 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 Mobília 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 Alta 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Dificuldades 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 Rapidez 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 Baixo. Meçã. 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 Pensar. 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 Cortina. 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 Adiante. 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 Relaxar. 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 Camelo. 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 Sábado. 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 Engenheiro. 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 Rapidez Rapidez Baixo Baixo Maçã Maçã Pensar Pensar Cortina Cortina Adiante Adiante Relaxar Relaxar Camelo Camelo Sábado Sábado Engenheiro Engenheiro Polgar 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 Deficiência 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 Dirigir Afiado 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 Comando 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 Propor 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 Repolho 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 Motivo 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 Fortaleza 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 Coxa. Polegar. Polegar. Deficiência. Deficiência. Dirigir. Dirigir. Afiado. Afiado. Comando. Comando. Propor. Propor. Repolho. 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 Motivo. Motivo. Fortaleza. Fortaleza. Coxa. Coxa. Cantores. 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 Próprio. 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 Feliz 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 Empresa 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 Toque 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 Lidio 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 Aroma 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 Pequeno Pequeno Cantor 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 Proprio Proprio Texta 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 Feliz Feliz Empresa Empresa Toque 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 Pequeno Pequeno Detectar Detectar Avião 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 Azul 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 Agonia 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 Emoção 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 Perto 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 Atriz 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 Focão 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 Rosa 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 Rio 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 Teto 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 Avião Avião Azul 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 Agonia 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 Emoção Emoção Teto 일 Palaventização Onde cantando Onde Pernão 熊 Rosa Rio Rio Teto Teto Pescador 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 Lenda 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 Adormecido 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 Superar 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 ÚNICUM ESTRADA SETEMBRO PUSHAR VENTOSO 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 BRANCO 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 PESCADOR LENDA LENDA ADURMECIDO ADURMECIDO SUPERAR SUPERAR ÚNICUM ÚNICUM ESTRADA 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 SETEMBRO SETEMBRO PUSHAR 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 VENTOSO VENTOSO BRANCO 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 PROSA 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 VEGO VELOZES 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 Negais 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 Arranha-se-eu 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 Colar 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 Harmonia 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 Tumulto 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 Mesa 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 Fera Fera Prosa 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 Tomate Tomate Velozes Velozes Negais 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 Arranha-se-eu 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 Colar 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 Harmonia 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 Tumulto 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 Mesa 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 Coisa 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 Tigre 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 Vivo 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 Preto 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 Lindo 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 Fita 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 Rã 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 Ilha 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 Juiz 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 Vampiro 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 Coisa 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 Tigre 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 Vivo 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 Preto 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 Lindo 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 Fita 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 Rã 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 Ilha 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 Juiz 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 Lindo Vant Vant Primeiro Primeiro Letino 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 Ervilha 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 Existência 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 Uniforme Cubo 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 Seu 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 Prever 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 Tigela 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 Cenário Cenário Primeiro Primeiro Gatinho Ervilha 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 Existência 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 Uniforme Uniforme Cubo 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 Céu 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 Tijela Tijela CZA CERPINTIIRO 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 Chapeu 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 Derreira 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 Secretário 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 Questão 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 Irmã 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 Grato 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 Bestão 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 Lixo 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 Campanha 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 Carpinteiro Carpinteiro Chapéu Chapéu Derreira Derreira Secretário Secretário Questão Questão Irmã Irmã Grato Grato Bastão Bastão Lixo Lixo Campanha Campanha Frase 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 Cabelo 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 Hora 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 Triunfo 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 Buraco 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 Tendência 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 Responsabilidade 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 Montanha 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 Conta Tião 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 Frase Frase Cabelo Cabelo Hora Hora Triunfo Triunfo Buraco Buraco Tendência Tendência Responsabilidade Responsabilidade Montanha Montanha Conta Conta Leão Leão Desperdício 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 Monumento Mar 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 Lento 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 Quatro 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 No grito No grito No grito No grito Embergir 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 Detalhe 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 Grosso 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 Tubarão 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 Desperdício 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 Monumento Monumento Mar 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 Lento 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 Quatro 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 No grito No grito No grito Embergir 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 Detalhe 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 Atual Atual Detalhe Detalhe Atual Aplaudir 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 Luxo 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 Mito 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 Compositor 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 Tosse 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 Lançar 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 Passatempo 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 Peli Profundidade 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 A principal A principal, a principal, a principal, a principal, atual, atual, aplavir, aplavir. Luxo, luxo, mito, mito, compositor, compositor, tosse, tosse. Lançar, lançar, passatempo, passatempo. Profundidade, profundidade, a principal, a principal, vocação. Vocação 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 Piloto 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 Método 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 Misturar 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 Febre 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 Músculo 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 Olho 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 Habito 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 Relógio 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 Estômago 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 Vocação Vocação Piloto Piloto Método Método Misturar Febre Febre Músculo Músculo Olho Olho Hábito Hábito Relógio Relógio Estômago Estômago Faca 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 Balanço 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Ajuda 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 Fogo Fogo Mastigas 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 Três 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 Gastar 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 Prejuízo 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 Perceber 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 Faca Faca Balanço Balanço Sala de aula Sala de aula Ajuda Ajuda Fogo 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 Mastigas 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 Três Três Gastar Gastar. Prejuízo. Prejuízo. Perceber. Perceber. Perseverança. 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 Telefone. 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 Popt. 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 Nublado. 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 Descarte. 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 Quarto. 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 Pique-pau. 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 Rápido. 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 Família Família Perseverança Perseverança Telefone Telefone Pópto Pópto Nublado Nublado Descarte Descarte Quarto Quarto Pica-pau 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 Rápido Rápido Partida Partida Família Família Poluição 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 Pugada Pugada Maconha 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 Minuto 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 Pausa 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 Avô 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 Precisar 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 Horrôn 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 Ouvir por acaso 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 Globo 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 Poluição Poluição Pogada Pogada Maconha Maconha Minuto Minuto Pausa Pausa Avô Avô Precisar Precisar Horror Ouvir por acaso Ouvir por acaso Globo Globo Cinco 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 Contudo 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 Experiência 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 Sanduíce 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 Banhar Arrepender-se 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 Parque 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 Comédia 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 Casamento 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 Arrégua 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 Sanduíche Banheiro Arrepender-se Parque Comédia Comédia Casamento Casamento Arrégua Arrégua Cheiro 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 Antigo Antigo Onça Onça Dedo 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 Colhaeita 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 Diamante 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 Salto 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 Pai 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 Pia 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 Antigo 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 Dedo 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 Pai Pai Nhoca Nhoca Pia Pia Cura 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 Banulho 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 Ilegância 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 Abril 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 Curva 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 Genela 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 Cement 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 Pepino 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 Saúde 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 Ocidental 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 Cura Cura Bermulho Bermulho Elegância 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 Abril Abril Curva 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 Genela 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 Cement 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 ocidental ocidental mamãe 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 bombeiro 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 copo 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 chaminhé 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 aventura 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 calendário 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 realizar 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 ódion 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 Acreditam, acreditam, acreditam facilmente, 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 facilmente. Mamãe, mamãe, bombeiro, bombeiro, copo, copo, chaminé, Chaminé, aventura, aventura, calendário, calendário, Realizar, 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 Ódio, ódio, Acreditam, acreditam, Facilmente, Facilmente, Pão, 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 Mercado, 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 Ganancia, 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 Ganância Instinto 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 Proteger 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 Dente 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 Pinhasco 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 Fome 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 Virtude 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 Presidentes 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 Pão Pão Mercado Ganância Ganância Instinto Instinto Proteger Proteger Dente Dente Pinhasco Pinhasco Fome Fome Virtude Virtude Presidente Presidente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Romancista 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 Destino 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 Contagem 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 Preparar 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 Religioso 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 Cobertor 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 Controversia 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 Mão 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 Frequentemente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Romancista Romancista Destino 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 Contagem 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 Preparar 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 Religiado 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 Cobertor 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 Controversia 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 Mão Mão Frequentemente Frequentemente Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Respeito 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 Opinião 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 Convenção 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 Interesse 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 Quantidade 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 Giship Giship 需 Giship Janeiro 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 Levar 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 Rocha 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 Livro didático Livro didático Respeito 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 Opinião Convenção 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 Interesse Interesse Quantidade Quantidade Gis de Cera Gis de Cera Janeiro 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 Levar Levar Rocha Rocha Carne 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 Criança 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 A final de semana 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 Lenço Lenço Generosidade 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 Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Padaria 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 Entrega 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 Ocupado 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 Conhecer 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 Carne Carne Criança Criança A final de semana A final de semana Lenço Lenço Generosidade Generosidade Lugar Colocar Lugar Colocar Padaria 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 Entrega 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 Ocupado 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 Conhecer 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 Coelho 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 Centímetro 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 Corvo 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 Aeroporto Clima 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 Refúgio 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 Rabo 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 Semáforo 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 Multidão 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 Desapontado 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 Coelho Coelho Centímetro Centímetro Corvo Corvo Aeroporto Aeroporto Clima Refúgio Refúgio Rabo Rabo Semáforo Semáforo Multidão Multidão Desapontado 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 Obrigado.